Nesse primeiro vídeo da semana, quero estar mostrando para vocês no canal como está mudando o seu conjunto fazendo essa transformação nele, recebendo a textura direta com números universais dessa jaqueta azul modidi, sem precisar ter nenhuma de moda adversário e essa dica é para vocês poderem estar concluindo muito rápido também para aqueles que já tem uma meia na canela, com sapato tron, com luvas, com codre, com crachás IA vai servir esse método, então para isso eu vou estar buscando qualquer conjunto meu que eu tenha vamos estar mudando com o método de dois consoles eu tenho esse, então eu posso estar mudando, pintando a cor dessa calça, pintando a cor desse sapato e das luvas e sendo um que vocês tenham também o distintivo e o codre ou se não, cinto de paramédico e essas luvas tem que ser aquelas que compra pela atendente para poder estar recebendo a textura essa é uma luva que já recebeu textura, mas foi pela atendente que tenha comprado uma preta para receber salva de console 1 qualquer roupa que tenha o sapato tron, calça, coldre e luvas essa semana que eu vou estar subindo para vocês vários vídeos legais tanto de um console, crampos, mini pad e para o console 2 vocês vão estar vindo em jaqueta bomber, varsity, broker, estampa cinza 50 e 4 vamos estar comprando e agora em seguida para pintar a calça do C1 de cor azul vocês vão estar vindo em bermudas e para nós poder estar chegando mais rápido perto dela vamos estar vindo de baixo para cima e vamos estar comprando por essa numeração a short xadrez vermelha número 30 e 6 em seguida para pintar o sapato do tron de C1 de azul vocês vão estar vindo em tênis de skate número 6, backseat azul claro e para aqueles que tem os logos de DMO apenas os logos que queremos que trai pela escola de aviação com o Savi Wizard vocês vão estar deslizando nele tenho esse de full DMO mas eu só quero os logos não importa se você é só com logo não tem problema também aí eu vou estar vindo aqui nessas partes de luva para poder estar pintando as luvas de C1 de branca e azul vai estar comprando a tática cruzada e vai estar salvando de console 2 assim olha a ordem que estou deixando também coloca na roupa do console 1 e vamos estar habilitando o paraquedas padrão fez o círculo em seguida vai estar ativando o NetCute estou usando versão paga em seguida vai pedir para o amigo logar no console 2 e do modo história ele chegando na sessão ele vai colocar na roupa que está com o nome de console 2 clica nela e ativa o paraquedas padrão fez o círculo ele coloca no Franklin e já te avisa console 1 após retornarmos clica no conjunto e desabilite o NetCute e do modo história voltando para a sessão receberá essa textura dessas luvas a calça e também do sapato e pegando o crachás e o coldre que estava no C1 salva de console 1 assim e para o console 2 agora vocês vão estar vindo nessas categorias que vou estar mostrando também não importa se desbugar porque a roupa do console 1 não vai desbugar e vamos receber a textura direta agora da jaqueta modd compre a larga SC amarela 7 em regata de festa em seguida vocês vão estar salvando de console 2 assim e no espaço 20 vocês vão estar salvando a roupa da chica louca olha a ordem que estou deixando também coloca na roupa do espaço 20 mais uma rodada do netcute ativa o paraquedas e desabilita apenas para fazer esse círculo e ativa o netcute assim que o amigo nascer no console 2 ele vai colocar na roupa que está com o nome de console 2 apenas clica nela e não ativa nenhum paraquedas e já te avisa assim que retornarmos vamos estar nessa roupa coloca na roupa que está com o nome de console 1 clica nela e desabilita o netcute e do modo história voltando para a sessão receberá a textura dessa jaqueta mod de azul como está transformando o seu conjunto em duas rodadas sem precisar ter nenhuma jaqueta mod de moda adversário já recebendo essa cor direta vou estar pintando o meu cabelo de azul e para os acabamentos vocês podem estar passando um capacete azul uma mochilinha azul que vocês pegam pelos serviços do usker e também aqueles que tiver podem estar passando um respirador azul essa semana que está apenas começando vou trazer muitos vídeos legais para vocês tanto de um console crampos modo diretor e textura um forte abraço do manenó que fica na paz todos e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui e aí o e aí o